Uma bela paineira na praça do Jardim Vista Verde e quando o mato abaixa podemos ver o lixo que a população deixa. Parece que foi um raio que caiu aqui né, imagina só, um lugar agradável desse, você quer trazer sua família para ficar à sombra de uma ave num dia quente de verão e o que você encontra? Lixo, 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 lixo. Muitas vezes é você mesmo que traz o lixo, mas é impressionante né, é impressionante. Muitas vezes é você mesmo que traz o lixo, mas é impressionante.